Oi, 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 amores! Como vocês estão, gente? Tudo bem? Eu estou ótima, gente, graças a Deus! Como assim, gente? A Dedê agora vai dar dicas financeiras aqui? Claro que sim, gente! Deixa eu dar uma dicasinha boa para vocês, né? Quem não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá, o link está aqui na bio. E outra coisa, meus amores, vou continuar assim, porque aqui em Dicas da Dedê a gente fala sobre casas, resenha, fala de filme da Netflix, fala de tudo um pouquinho. Para o vídeo, gente, não ficar muito grande, eu quero, gente, dar cinco dicas para vocês aqui poder economizar, gente, juntar um dinheirinho. Eu usei isso, gente, na minha vida. O meu marido, gente, ele é muito econômico e a minha filha também. Eu aqui em casa, eu falo que eu sou compruda! Eles riem, né, gente? Compro sim, gente, mas dentro do limite. Qual mulher que não gosta de roupa, de sapato, de se cuidar, gente? Mas espera aí, né? Tudo tem seu limite. E a primeira dica, gente, que eu vou deixar para vocês, principalmente nós mulheres, ou você também que caiu aqui de paraquedas, que é um homem, né? Que gosta de comprar muito também e não juntar dinheiro, pegue essas dicas minhas aí. A primeira coisa, gente, que você vai fazer para você, você que ganha, né, o seu salário ali, gente, que trabalha o mês inteiro, né? E fica assim, tô doida para comprar uma geladeira nova, tô doida para comprar, reformar minha casa e não consigo. A primeira coisa, gente, que eu vou falar para vocês, junte tudo que você deve. Tudo, gente, tudo que você deve, açougue, supermercado, farmácia, tudo, tudo, tudo. E a partir, gente, deste momento que você colocar, seja 500 mil, 3 mil reais que você deve ou mais, você tem que falar assim, não vou comprar mais. A partir dessa data, seja lá 1º de janeiro, 10 de dezembro, né, já passou, mas seja qual for a data que você coloca lá, gente, 11 de dezembro, eu não vou comprar mais na minha vida. Coloque uma data, não vou comprar, vou só liquidar o que eu devo. A segunda dica, gente, não pegue dinheiro emprestado. Se você está devendo muito, gente, você tem que tentar negociar aquela dívida. Às vezes você vai pegar metade lá com alguém, ah, vou lá, vou pegar metade do que eu devo num banco. Ah, aí o que que acontece, gente? Vira uma bola de neve, porque além de você ficar devendo o banco, e você vai ficar devendo também as suas dívidas. Só, gente, se você tiver um amigo muito próximo, ou uma pessoa, um amigo que não vai te ficar te amolando, não vai te cobrar juros muito altos. Tirando disso, gente, tente negociar a sua dívida. Você vai tentar negociar, seja um ano, dois anos, que você continuar pagando lá, você vai pagando. Nem que se você for pra trabalhar dois anos só pagando a sua conta, você pague, mas não compre mais. A terceira dica, gente, cartão de crédito. Cartão de crédito é uma ilusão. Eu fiquei muitos anos sem usar cartão de crédito, gente. Uma época, eu cheguei a quebrar o meu cartão. Por quê? Quando você tá com cartão de crédito, você quer continuar comprando. Você vai na rua ver um sapato ou uma roupa, você pensa, 200 reais, vou dividir de seis vezes, passa aí o cartão. Esse é o problema, gente, cartão é ilusão. Se possível, fique sem cartão. Agora, se você continuar, se você tem cinco, seis cartão, fique só com um. E mesmo assim, a gente esconde ele. Ou pede alguém lá, pede o marido, pede a mãe. Mãe, guarda esse cartão pra mim. Eu só vou comprar a casa de urgência. Se for farmácia ou comida, que a gente não fica sem. Né, gente? A quarta dica, gente, vou deixar aí pra vocês. A partir do momento que você tá pagando as suas contas, não compre mais, gente. Não compre. Você vai fazer assim, não vou comprar. Eu só vou pagar. Aí, gente, a quinta dica, que quando chegar o mês, você vai ter ali seu dinheirinho. Aí, vamos supor que nessa quinta dica, seu dinheiro já tá sobrando. Aí, o que você faz? Você vai começar a juntar. Mas também, amores, não pode comprar mais. E outra coisa, gente, tá aí dentro da quinta dica. Cumpre à vista. Se possível, compre à vista. O fiado, gente, e o cartão, o problema é o seguinte. Você divide. O fiado, você vai ficar devendo. Três, quatro, cinco lojas, você dá 50 aqui, 100 ali, 200 ali. Então, gente, compre só num lugar. Aí é diferente. Mas, gente, quando você faz um propósito de não comprar, você só vai pagar com suas contas. Depois que você pagar, você vai pegar o seu dinheirinho aqui, gente, inteirinho, seja dois mil, mil reais, quinhentos reais por mês, você vai falar, nossa, peguei o meu salário. Aí sim, gente, vocês vão começar a pensar, o que eu posso comprar com esse dinheiro? Ah, esse mês sobrou, esse mês eu vou comprar uma roupa. Ah, esse mês sobrou, eu vou arrumar o meu cabelo. Gente, tem muitas dicas boas, né, que a gente pode economizar, né, em roupa, em sapato, em cabelo, receitinhas caseiras. Então, gente, são essas dicas que eu usei pra minha vida e foi muito boa, gente. Eu sei, gente, que a gente compra, né, mulher compra. Esse closet lindo que vocês estão vendo aqui, gente, né, esse aqui, gente, eu economizei uma grana, eu mesmo que planejei, eu mesmo que fiz isso aqui, né, e vou deixar aqui para vocês também como eu fiz o meu closet gastando pouco, gente. Então, essas dicas aí bacanas, gente, tudo isso eu vou deixar aqui para vocês. Lembrando que toda segunda e toda sexta-feira videozinho novo aqui no meu canal, gente. Pega essas dicas, gente, e eu tenho certeza que daqui uns anos, daqui uns tempos, você vai estar aguardando o seu dinheirinho que tanto você trabalha ali. Às vezes a gente gasta tudo e deixa tudo, gente, nas lojas, no banco, no cartão de crédito, né? Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.